Olá, menores e menores! Como estão? Na nossa última aula, nós conhecemos Indians Boys and Indians Girls cantando e contando do 1 to 10 com a música Ten Little Indians. Nós também jogamos boliche com a teacher Cláudia usando os números. Agora é a hora da aula de hoje. Have a nice class! Oi, menores! Como você está? Eu sou a professora Marina e hoje eu estou aqui para ensinar a nossa atividade número 3 da apostila que se chama Pulando nos Numbers. Essa atividade serve para nós memorizarmos os números que nós já aprendemos. Para realizarmos essa atividade, você só precisará de um espaço, que pode ser o quintal mesmo da sua casa, Aqui eu vou utilizar fita adesiva para fazer os números no chão. Caso você não tenha, você pode utilizar giz ou pedacinhos de papel para desenhar os números da forma que você achar mais fácil. Vocês podem ver, a teacher já desenhou os números aqui no chão utilizando a fita. Os números estão embaralhados, vejam só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Isso é muito importante para a nossa brincadeira ficar ainda mais divertida. Lembrando que cada número que você pular, você tem que falar o nome dele. Ok, vamos lá! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Para ficar mais divertido, nós podemos fazer de trás para frente. Então, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, isso é ótimo! É isso, espero que tenham gostado dessa atividade. Brinquem bastante e até a próxima aula. Tchau, tchau! Such a great class! Que aula incrível! Não se esqueça de tirar uma foto da atividade e mandar para sua teacher durante a aula de hoje ou no começo da próxima. Bye, bye!